E a gente volta a falar sobre a Tecno Show em Rio Verde. A abertura oficial foi hoje. A organização espera a visita de 130 mil pessoas de todo o país. E foi dada a largada a vigésima edição da feira da Tecno Show. Mais de 130 mil visitantes são esperados no Centro Tecnológico Comigo ao longo dos cinco dias de feira. Esperar que todos possam atender os seus objetivos. Porque essas práticas que a cooperativa faz aqui é justamente o desinvestimento para trazer retorno para o produtor. Uma feira do tamanho da Tecno Show é responsável pela geração de inúmeros empregos diretos. Afinal, são mais de 600 expositores durante todos os dias de feira. Apenas na edição do ano passado, a feira da Tecno Show Comigo arrecadou mais de 10 bilhões de reais apenas em negócios diretos. Para este ano, a expectativa é ultrapassar a meta que foi atingida em 2022. A logística implantada aqui dentro de Rio Verde mostrou o diferencial hoje em relação à sua capacidade de expansão e de competitividade. A Record TV, como um dos principais veículos de comunicação do país, tem que estar presente nesses segmentos, né? Seja da indústria civil, seja do próprio agro, que é o que nós estamos vendo aqui. E mostrar isso não só para o Brasil, mas também para o mundo. Quanto que realmente o Brasil tem um potencial econômico, industrial enorme, né? O Brasil tem um potencial econômico, industrial enorme, né?